Eu sou Pio, brasileiro, vivo em São Paulo, sou de Pernambuco, um estado em litoral de nosso país, sou fotógrafo, diretor de cine e, sobretudo, um admirador do CDF, e por isso mesmo é genial estar aqui contigo, muitas graças pela invitação. Eu fui indutor de um projeto muito especial há dois anos, que agora está na sua segunda edição, que é a Slow Move. Eu penso que a cá terei que contestar uma pergunta também relacionada a esse evento, sim? Ok, sim. Obrigada. A minha relação com o CDF é já vivida, sim? É muita troca e muito prazer. Muito bem, Pio. Bom, começamos com a primeira pergunta deste questionário, que é se toma a fotografia para você um novo sentido a partir desta crise. A partir desta crise, sim. Não diria um sentido novo para a fotografia, mas há sem dúvida um sentido essencial, sim? A ideia é que agora estamos em uma espécie de estado de suspensão, sim? Em dias em que impera a possibilidade de vivermos a vida pública em sua intensidade, o tempo mesmo estando assim, suspendido, como se a vida fosse uma superfície fotográfica, sim? Antes da pandemia, vivíamos um conflito constante em praticamente todos os países países da América do Sul, fotógrafos e fotógrafos estavam em Las Calas produzindo imagens para exigir justiça, manter a memória, dignificar as insurrências e etc., como é o papel dos fotógrafos. E chegou a pandemia e com ela esse estado de retenção, a vida como fotografia sacada de uma certa... de uma certa ebulição, sim? E fomos sacados de uma certa peleia, sim? Permanecemos assim, um pouco tensos, todavia radeantes, assim, respirando forte. E, obviamente, creio que esta é especialmente a superfície de uma fotografia, sim? Suspedida, tensa, como estamos agora. Então, sim, há um sentido, não completamente novo, é verdade, mas é essencial pensarmos a fotografia em esta crise, e é probable que empiece justamente em pensarmos nós mesmos como fotografia. É como um exercício crítico de nos perceber com essa condição, sim? Quero dizer, se tomamos, se tomamos lá fotografia um novo significado, bueno, arriscaria cá contestar-te com essa ideia, com essa ideia de que nossa atual condição é estender a vida suspendida como uma superfície fotográfica e nós outros permanecermos ou permanecemos em conteúdos, utopicamente falando, como se fôssemos fotografia. Bem, bem, Pio. Te digo a seguinte pergunta, que é, quais práticas ou acções dentro do campo da fotografia consideras importante levar adelante neste contexto? Uma prática, sim? Sim, pode ser registro documental, ensaios fotográficos, mas é o que tu prefiras. Sigo, 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 sigo a ideia da pergunta anterior, digo, permanecer um pouco no campo abstrato, penso que é uma hora de ler e de pensar fotografia de forma bastante crítica, assim, recriar as formas de produzi-la sempre, assim como tratar de compreender sua natureza também imperialista e às vezes opressora, assim. Mas, seguindo esta figura, esse breve entendimento de que a pandemia nos deixa suspendidos, diria que a fotografia também nos mira e também nos tiene como objeto de reflexão. Então, se nós outros também somos objetos de lá fotografias e de lá imagens, em geral, és uma mirada mais otimista ou em, se penso em uma mirada mais otimista, eu diria que elas nos devolvem um certo estado utópico, uma certa possibilidade utópica, por assim dizer, de si. A fotografia, por exemplo, percebe as luchas, as calles, por um tempo específico que é o tempo da história. é recordar que a fotografia é um espaço de acumulação cultural, onde a vida se vive mais densa e sempre cria reserva, assim. Agora, se estamos suspendidos como se fôrmos fotografia, é normal que pensemos que nós outros desbordaremos, assim. E a prática de pensá-la pode ser libertadora nessa condição de estarmos tão próximos dela, assim. A própria natureza, a própria condição humana é, de alguma forma, fotográfica. É possível que a prática de pensar-se a nós outros mesmos como fotografia possa devolver-nos alguns entendimentos sobre tudo isso que vivemos agora. Essa é mais ou menos a ideia. Bem, Pio, há trabalhos passados ou atuales que queres recomendar, que te parezca importante volver a ver? Ah, sim. Agora, em agosto, tivemos um evento de fotografia no Brasil chamado Pequeno Encontro de La Fotografia. É um festival especial e comprometido e muito, muito interessante, muito rico. E ali conheci um tipo, conheci pelas redes, sim, um tipo chamado Joeliton Rios. É um ninho de um quilombo em noreste do país que emigrou a Rio para ser fotógrafo. Há uma história curiosa que me pesa com um grande fotógrafo brasileiro, a quem lhe dedicou muita admiração, que chama Ricardo Teles. Ricardo desenvolveu uma investigação sobre quilombos no Brasil e fotografiou um ninho quilombola em os braços de seu irmão. E era Joeliton, esse chico, esse chico, todavia em idade de estar em os braços. Em ele caso, de outro ninho, sim. Chiquitito. Posteriormente, essa fotografia regressou à comunidade quilombola em forma de uma publicação. Então, assim, Joeliton se reencontrou ali. La fotografia voviou à comunidade para mirá-lo uma vez mais, por assim dizer. É um exemplo utópico de esta condição de sermos nós outros mesmos fotografia. Sim. Há sido muito, muito emocionante observar a construção fotográfica desse tipo. Sua crítica social ao Brasil é algo assim, muito, muito impactante. Ele decidiu estudiar fotografia, deixou uma comunidade aislada e se foi a Rio. Ali encontrou outras duas grandes figuras de nossa fotografia. O João Roberto Ripper e a Ana Carolina Fernandes. E hoje, o Joeliton tem um trabalho artístico que me comove muito. Primeiro porque o Brasil, historicamente, cala a sua gente. Então, quando essas vozes detenidas se desbordam, nos redimem-se, de alguma forma nos faz crer todavía mais e nos revela o que realmente somos. Seja por pensá-lo como potência verdadeira de um povo, de nosso povo, ou talvez por lamentarmos que vozes como a sua não se querem protagonistas em nossos atos. Joelto Rios é um tipo que tem me incomodido. Bem. Tio, a que actividades ou projetos te estás dedicando atualmente? A hora, alguns. Eu sempre estou envolvido em diversos projetos. É quase uma enfermidade. Mas, deixa eu pensar em falar aqui com os terem em três mais diretamente ligados à fotografia. Só estou em um processo, só estou curando uma amostra aí em CDF que, de alguma maneira, passa por o que estamos falando aqui ou por esse tipo de ideia sobre sermos nós mesmos fotografias. Todavia está em processo, em pleno desarrollo. Estou em uma acção muito interessante que é um grupo de leitura coordenado pelo professor Ronaldo Enkler aqui em São Paulo. Esse grupo tem generado um fundo financeiro que nos tem permitido comissionar artista. E é um projeto muito recente, mas eu creio que vai resultar em uma experiência especial, por assim dizer. É como essa ideia de o loteiro é corpo, então vocês têm algo assim que está retendo minha energia, minha atenção. E tem um trabalho artístico que eu sempre tenho, que tenho e amado por Pior é Infinito, Pior és Infinito. És um acercá-se muito pessimista e uma manifestação crítica de os acontecimentos de la vida atual de Brasil. Parte de uma premissa que é lo que vivimos hoje em Brasil está muito mais acerca de nossa realidade histórica, de nossa construção como país que, por exemplo, em los gobiernos Lula, Don Dici, ali vivimos uma pequena espécie de excepción emancipadora em que nosso país havia terminado de uma maneira mais democrática e um pouco mais inclusiva, talvez. Então, sigo a ideia que parte do dolor que sentimos ante a violência deste atual governo não é por a surpresa de algo que é inconcebível em nossa história, assim, sino por ela sombra de um aslago, de uma constatação. Aslago é essa palavra? de um de algo que você constata, assim, sino por assombro disto, por assombro de algo que está profundamente em nós outros como cultura, assim. É assim que estamos, Brasil é assim, nossa sociedade é o que vivimos agora. Então, o pior é infinito, são fotografias construídas a partir de apropriação de imagens que sacam da rede e é formado por diversas séries, todas seguem esse procedimento de crítica política e apropriação, sim. É um exemplo de um trabalho que estou agora em desenvolvimento. Bem, muito bem. Pio, as últimas perguntas para cerrar, que são as perguntas do Festival MOF, que são quem somos e quem queremos ser. Sim, MOF, adoro, MOF, fui parte de MOF. O MOF é um projeto muito especial e da Londra. Quem somos e quem queremos ser? Quem somos, somos fotografias, sim? Somos fotografias sem dúvida. Finalmente, para uma mala surpresa, somos nada mais, nada menos que que fotografia. E isso não é completamente, isso não é bueno, pois se todos tiveram a condição de ser um tipo Che Guevara e como fotografias significaram um comportamento de lucha, um símbolo de comunidade, por exemplo, mas não somos assim, somos muito mais fotografias cerradas em significados e impotentes em seus signos. Somos isso, somos fotografias. E quem queremos ser? E quem queremos ser? Bem, pido permissão para mudar um pouquinho a pergunta. Eu prefiro pensar em quem devemos ser, quem deveríamos ser. Bem, devemos ser pessoas, pessoas que escutam, que aprendem, que se preocupam e transformam-se. Eu, particularmente, queria ser um brasileiro vivo quando quando lá foi essa de um Joelton Rios, ele tipo que é citado aqui, já não seja uma excepção, sino a verdadeira voz de nosso tão perverso o país. Mas isso, somos fotografia e devemos lutar para sermos irmãos de Joelton, por exemplo. Eu penso que é isso. Boa, bom, pido. Bom, terminamos por aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado.